Boa tarde, meus senhores. Estamos neste palco, um palco despido, despido de espetáculo. Este 27 de março, sem espetáculos, sem teatro. É um dia mundial do teatro, precisamente sem teatro. Pergunto-vos aos nossos convidados, Rui Madeira, diretor artístico da Companhia Teatro de Braga e também Cândido Sobreiro, diretor artístico do Teatro de Balugas, em Balugães. Se este dia mundial do teatro é um dia triste? Comecemos pelo Rui. Depende do ponto de vista. Por exemplo, eu sou dos que defendem que esta pandemia não trouxe só coisas negativas. trouxe também algumas positivas e no campo das artes também trouxe coisas positivas. Um aspecto que eu considero mais positivo foi a sociedade, no seu geral, ter a noção que, afinal, o mundo das artes em Portugal estava na miséria. Isso foi positivo, acho, que posso descobrir esse lado positivo, tal como descobrimos que o Serviço Nacional de Saúde não se aguentaria. Portanto, a questão do dia mundial do teatro, se nós tivermos uma memória recente, mas podia ser mais dilatada no tempo, é sempre um dia que, normalmente, a partir da mensagem do Instituto Internacional do Teatro, ou a partir de manifestações mais locais desta ou daquela companhia, ou das situações deste ou daquele país, no fundo, elas refletem aquilo que o teatro é na sua essência. A relação do homem com o homem, a relação do homem com o mundo, e uma questão sempre que toca o poder. E essas manifestações de comemoração do dia mundial do teatro são sempre atos de resistência. Ora bem, nós, neste momento, estamos num profundo ato de resistência. De resistência à pandemia, de resistência na luta pela manutenção das práticas artísticas, neste caso, teatrais, na luta pela sobrevivência, na luta por darmos valor, explanarmos aquilo que é a essência do ato teatral, que é a relação do ator com o público. Portanto, penso que só aprofundámos as questões, mas os sentidos e a base matricial que têm levado à comemoração do dia mundial do teatro, aos anos desta parte, mantém-se. Cândido, como é que é gerir uma companhia nesta altura, que estamos a ver muito daquilo que é também o teatro de Balugas, que vive muito do entregar, do dar, do participar gratuitamente. Como é que se gera tudo isto de um ano praticamente suspenso? Como é que se mantém vivos os interesses e as vontades das pessoas em participar neste teatro? Acima de tudo, e como falou o Rui, é um ato de resistência. Não enquanto artistas, mas enquanto comunidade. O teatro amador será sempre um teatro comunitário, um teatro associativo. E tentamos, no fundo, manter vivo quer as pessoas que trabalham connosco, quer também a própria comunidade. porque o teatro sempre foi pertença do povo. E, sem dúvida, uma comunidade sem práticas artísticas perde. E, neste momento, uma comunidade confinada é uma comunidade que vai precisar de voltar rapidamente a ter o teatro. E nós, no fundo, temos trabalhado um pouco nos bastidores. Estamos a criar uma nova peça. no fundo, à espera que isto passe, não na dimensão temporal, mas na vontade de querer voltar ao palco e com teatro. Por isso, acho que é isso mesmo. Acho que veio, como disse o Rui, veio revelar, no fundo, a miséria das artes em Portugal. Enquanto os artistas vivem, as condições, os apoios que têm. E, sem dúvida, o teatro amador nisso é completamente solidário. porque só temos a aprender com o teatro profissional. E, aqui, falando de teatro, no nosso caso, é a comunidade. E, às comunidades, há uma ligação a este espírito de teatro associativo, comunitário. E, sem dúvida, nós temos que ter estado nos bastidores a trabalhar e a preparar esse regresso. Relativamente ao Dia Mundial do Teatro, será vivido, no fundo, como mais um dia. mas, talvez, um dia em que vivido de uma forma diferente, porque não o podemos festejar no palco. Mas, de resto, é o Dia Mundial do Teatro. O Rui e mesmo o Cândido falam aqui na resistência e na sobrevivência. No caso da Companhia de Braga, que tem também um elenco já considerável, como é que se resiste um ano nesta situação? Porque há pessoas que também vivem do teatro. Como é que se resiste? Porque a resistência é um conceito bonito até, que é um conceito de luta. Mas como é que se luta, de facto, no dia a dia para conseguir, depois, levar as coisas a bom porto já há 12 meses? Bom, pegando-me as palavras, queria dizer que não há muita diferença nessa relação entre o teatro de amadores e o teatro profissional. Os dois tenderão e deverão preocupar-se com a comunidade. Essa relação é uma relação que sustenta a estrutura artística. Uma estrutura artística que não comunique, está sozinha. Esse tem sido um handicap para a Companhia de Braga e para as outras, manter esses elos, essa ligação, essas relações afetivas com a comunidade. Com a comunidade, sobretudo com a cidade e também fora da cidade. A Companhia funciona noutras cidades, como Barcelos, por exemplo, e noutros países. E, portanto, manter essa... Isso, contrariamente àquilo que é a minha vontade, nós tivemos que pegar nas ferramentas digitais para não perder esse contato. Mas, a Companhia, na verdade, são 30 pessoas. Colaboradores regulares. Entre pessoas que estão fixas na Companhia, colaboradores regulares. Isso leva-nos a ter despesas, a ter custos sociais muito grandes. Isso leva também a outra questão, que há bocado falei nessa ideia de resistência ou do lado positivo da pandemia. Esta pandemia serve, ou devia servir, para que o poder, os poderes, os ministros, ou a ministra, qualquer um deles, a Assembleia da República, os cidadãos comuns, percebessem, afinal, qual é o modelo de estrutura artística, teatral, que convinha e que convém a um país como Portugal. E nós dizemos que o melhor modelo é aquele que a Companhia de Braga usa, porque é aquele que contém mais custos sociais. Nós temos 11 pessoas na Segurança Social, que não é pouco, isso custa, ou leva um terço, logo à partida, um terço daquilo que é o financiamento do Estado à Companhia, que reverte para o Estado diretamente, mas, apesar dos salários que se praticam em Portugal, isso dá segurança às pessoas que trabalham. Portanto, eu costumo dizer que nós, uma estrutura como a Companhia de Braga está a ajudar neste momento o Estado e também dar segurança às pessoas que trabalham nela, porque, em último caso, o Estado tinha que cumprir o seu acordo social e pagar o despedimento às pessoas, ou, para menos recerci-los disso. A mim agrada muito dirigir uma companhia que tem 41 anos e de onde começam a sair algumas pessoas que se podem reformar porque tiveram 40 anos numa estrutura que pagou os seus impostos. Parece pouco, mas é muito. É mais difícil manter a energia, o Elan, as dinâmicas de criação numa estrutura assim estruturada. Mas a verdade é que a maior parte do país as estruturas em Portugal não são deste modelo e os sucessivos ver-nos tenderam sempre a acabar com este modelo. Era o tempo da agilidade da gestão, de sermos todos muito espertos e muito inteligentes e, portanto, éramos todos trabalhadores independentes, ganhávamos muito dinheiro e, de repente, ficou tudo na miséria. Isso associado a um país que não tem estatuto profissional os artistas não têm estatuto profissional e agora quero-se baralhar a questão dizendo que estão todos muito preocupados em criar o estatuto de trabalhador da cultura que ninguém sabe bem o que é, é uma abstração porque um empregado de limpeza é trabalhador da cultura, uma pessoa que conduz um caminhão é trabalhador da cultura, seja ele funcionário municipal ou funcionário privado. Ora, isto é uma abstração que vai conduzir outra vez à mesma situação em que estamos, a não definição de um estatuto profissional. Portanto, para nós gerir a companhia não é fácil, nunca é fácil e nestas condições mais difícil se torna. Deve-se dizer, é bom da verdade, no caso concreto da companhia que o Estado garante apenas 35% do orçamento da companhia. É uma companhia que tem um orçamento de cerca de 500 mil euros e que recebe cerca de 150 mil euros do Ministério. portanto, por aí se vê o esforço que é necessário para ir buscar outros financiamentos, outras janelas de oportunidade, a importância que tem a venda aos públicos, a bilheteira, projetos internacionais, a digressão internacional, etc. Portanto, para nós foi um esforço, mas foi também, contamos com a energia interna da estrutura, quer dizer, na verdade, nós nunca parámos. Na verdade, nós estivemos sempre a trabalhar com menos pessoas, com pessoas a estarem e a não estarem, com pessoas a virem uns dias e outros noutros, e isso foi porque era necessário manter esta questão, manter uma dinâmica de estrutura. Traduziu-se muito, ensaiou-se muitas coisas, experimentaram-se muitas coisas, gravaram-se espetáculos que tiveram que ser gravados de outra forma, gravados, estou a falar do ponto de vista da gravação de vídeo, de outra forma a pensar no amanhã, por exemplo, nós sabemos que neste ano e se calhar no próximo tempo vai ser mais difícil programar espetáculos para escolas, por exemplo, portanto, tivemos que repensar como é que gravávamos espetáculos para o circuito escolar para possibilitarmos solicitações que nos têm vindo a chegar, experimentámos outros textos e foi assim, e foi assim que estamos muito próximos da praia a tentar que logo que chegue o dia 19 de abril nós possamos ter espetáculos para estrear e tentar retomar, reprogramar no Teatro Circo e noutros teatros em Portugal e no estrangeiro e estrear as peças que temos para estrear. No caso do Teatro de Balugas não tem um orçamento de 500 mil euros, quem lhes dera certamente não tem essa dor de cabeça na gestão dessa verba, mas como é que se gera? O que é que vocês andaram a fazer ao longo destes 12 meses? É certo que depois o verão houve alguma folga, mas mesmo assim nunca foi a folga que havia antes da pandemia. Como é que foi este 2020 para vocês? Também acabou por ser um ano de algum trabalho, porque o Teatro de Balugas vem de alguns resultados, como ter vencido o Concurso Nacional de Teatro de Amadores, com o espetáculo para nós. Estávamos e continuamos a estar a trabalhar no projeto da linha de muito alta tensão, no espetáculo Sem Reino e Rock, sobre a abordagem da instalação da linha de muito alta tensão no Vale do Neiva, entre o Alto e o Baixo Minho, Ponte de Lima, Barcelos e Viana do Castelo. Andamos no terreno a entrevistar pessoas, a registrar o confronto da natureza, da população com as torres metálicas e no fundo era o primeiro ano que seria para esse registro para depois levarmos a palco o espetáculo Sem Reino e Rock e estava tudo previsto para ser um grande ano e acabou por abrandar bastante. Tínhamos alguns convites para o espetáculo Pão Nosso, que alguns passaram para este ano como a seleção do espetáculo para o Mundial do Teatro no Mónaco, onde vamos estar em Agosto. onde vamos também estar em Sevilha também com o espetáculo Pão Nosso no Festival Nacional do Teatro Martim Arrona e vamos também estar na Madeira com o espetáculo Pão Nosso. Tínhamos um convite para estarmos em Moscovo no Jinger Festival, um festival do Teatro Amador na Rússia, agora em Abril, é óbvio que não vamos poder ir, tudo isto perante um orçamento de 5 mil euros, que é o orçamento do Teatro de Balugas. É óbvio que temos trabalhado. Aproveitamos para aqui, para, no fundo, e acho que o Teatro de Amadores também tem que cada vez mais ocupar esse papel, no fundo, traduzimos também a nossa página para duas línguas, para espanhol, para inglês, acabamos também por traduzir as fichas técnicas dos espetáculos que estão em cena, o Raposos, Pão Nosso e a Furgoneta, que foi estreado em 2020. acabamos também por estrear esse espetáculo em 2020, aqui no Gil Vicente e no Teatro de Sá de Miranda em Viana do Castelo e acabamos também por gravar os espetáculos e é o grande problema de quando se grava um espetáculo de teatro. Nós trabalhamos muito na dimensão do cenário, um cenário que envolva o público, quer na dimensão da cor, do cheiro, da forma do cenário. Isso é patente nos Raposos, em que tem um cenário, uma cofragem de uma barragem em madeira com os ferros em que tem a própria água a cair, tem o próprio som da terra e das pedras da barragem e isso depois em vídeo não resulta. É o grande problema. Então tivemos que gravar mais que uma vez, depois com os blackouts que acontecem a peça fica péssima. Eu próprio quando vejo a peça em vídeo digo isto não é a nossa peça, isto não resulta. Eu vou-nos a ter que aprender a preparar o espetáculo para vídeo, a mudar a iluminação que resulta para o público quando vê ao vivo a peça mas depois em DVD ou em vídeo não resulta. Então tivemos também que aprender a fazer isso e acabamos também por participar em alguns festivais online que foram realizados. Estivemos no longínco Sri Lanka no Red Theatre Festival com o Pão Nosso em que foi muito curioso depois ver pessoas no chat final pessoas com apelidos portugueses ainda e que reveram a peça do Pão Nosso sobre o Vale do Neiva e foi muito interessante. Agora é óbvio o teatro pode ser gravado pode ser transmitido mas perde muito e tivemos e também foi bom porque tivemos essa experiência que levou-nos a poder também tivemos num festival em Itália também com o Pão Nosso que acabou por vencer esse festival e são online em Quivazo perto de Turim em Piemonte e as pessoas gostaram muito de ver o nosso espetáculo o espetáculo foi gravado de uma forma diferente na minha opinião não é o verdadeiro Pão Nosso o Pão Nosso tem uma seara verdadeira em cena tem uma escada que no fundo não tem limite para quem vê do público há muito som há muito cheiro e isso não passa no filme acabou por ser um ano de muitas experiências e de aprendizagem acima de tudo e de preparação também de um novo deste ano por isso esperemos que tenha resultado e que tenhamos aprendido alguma coisa com isso É a prova de que o teatro não é cinema não é a mesma coisa são artes diferentes Olhando para aquilo que se espera a partir do 19 de Abril com a abertura a reabertura dos teatros o que é que vocês esperam do público ou o que é que acham que vai acontecer com o público o público está sedento de regressar aos teatros está com medo daquilo que também já foi a vossa primeira experiência em março do ano passado e depois a reabertura o que é que acham que vai acontecer quando as portas se voltarem a abrir Queria apenas dizer dar aqui uma nota que a senhora ministra da cultura em março princípio de março quando houve o penúltimo confinamento deu notícia que havia uns milhares de euros para as atividades artísticas não profissionais não é e a mim ouvindo o que eu vi faz um acho se calhar é um conselho um bocado tonto se calhar vocês seguem mas deviam insistir no ministério solicitando um financiamento para as viagens e para essas coisas sim sim sem dúvida porque os 5 mil euros vamos ter que perceber que as coisas têm custos não é há o custo da coisa não é não podemos fugir a ele o Estado sabe quanto custa o Estado tem dados muito concretos sobre o custo do teatro porque o Estado tem dois teatros nacionais e portanto ele sabe quanto custa não é os teatros nacionais em Portugal não têm elencos por exemplo e os teatros nacionais servem para esconder outras coisas servem por exemplo para fazer co-produções com pequenos grupos dos tais grupos ágeis que quando têm dinheiro funcionam quando não têm dinheiro os responsáveis dão aulas e as pessoas estão a receber e vão para casa mas nessas contratações e nessas co-produções é sempre a estrutura pequena que assume todas as responsabilidades contratuais isto é e não podemos comparar os 500 mil euros da companhia com os 11 milhões do teatro nacional porque as coisas têm custos e mesmo o teatro de amadores tem custos o que ele acabou de dizer é muito importante uma coisa eu penso que isso é que define um grupo seja ele amador de amadores eu prefiro chamar-lhe de amadores pessoas que gostam que amam a coisa do que amador amador é outra coisa há grupos profissionais que são amadores mas por exemplo o que define um grupo ou uma companhia é o seu projeto estético é a sua escolha é a sua prática artística isso é impossível sem condições de por exemplo passar para um outro registro por ser mediado por exemplo por registro de vídeo isso precisa de um tratamento precisa de um tempo precisa de um tratamento precisa de um ponto de vista precisa de saberes outros uma coisa é o teatro a viver no momento o mais efêmero do que é e outra coisa é a fixação em outras plataformas e mediado por outros meios tecnológicos bom portanto acho que sim que o ministério o ministério e as autarquias e os poderes públicos devem ter no fundo ao mesmo nível nós viajamos muito por outros países e isso tem que estar garantido senão como é que nós sobrevivemos mas por exemplo temos problemas idênticos a companhia tem um projeto e como é que se viaja para a Ucrânia ou para a Roménia ou para o Brasil para falar de países distantes com cenários é complicado portanto tem que haver um outro tipo de logística não é? às vezes até nem há transportes digamos se quiser alugar um caminhão para ir para a Ucrânia não tem portanto há todas é preciso isso bom isso era só uma parte para dizer que o ministério da cultura não é um ministério apenas do meu ponto de vista da criação artística profissional é o ministério da cultura e a cultura tem várias tem várias complementaridades não é? há uma complementaridade necessária entre o teatro de Amadores e o teatro profissional não é uma luta devem ser convergências porque eles convergem para aquilo que é que deve ser pela Constituição a elevação cultural dos cidadãos quer dizer isso não é só uma frase feita tem que haver razões e objetividade nisto e isto tem custos e tem deveres e tem razões de existir bom posto isso qual foi a sua pergunta? tem que ver com aquilo com o que esperam a seguir ao 19 de Abril ah pois como é que o público se comportava? sim a nossa experiência no ano passado foi ótima nós fizemos imensas coisas e sempre fizemos espetáculos sempre que havia condições legais para abrir o teatro nós fizemos as Troianas às dez e meia da manhã que é um espetáculo estranho para nós foi uma surpresa lá está outra vantagem eu acho que ao longo dos anos os homens e as mulheres de teatro têm lutado para que pelo menos nas cidades maiores nas cidades médias se pudesse pensar fazer teatro apresentar espetáculos às sete da tarde sabemos porque é que em Portugal não contrariamente ao resto da Europa não é? não porque quando foi o 25 de Abril os próprios deputados da Constituinte paravam de trabalhar na Constituição para verem Gabriela Caravicanela e isso foi estabelecido esse paradigma que é espetáculos teatro só depois das nove e meia como nessa altura só havia espetáculos em Lisboa e alguns poucos no Porto depois com a descentralização passou a haver espetáculos em mais cidades e hoje cada cidade tem a sua programação dos seus espaços mas a verdade é que nunca se conseguiu mudar esse paradigma das nove e meia as pessoas acabam o trabalho vão para casa sentam-se no sofá vêm a telenovela e depois vamos ao teatro hoje não me apetece eu espero que esta pandemia tenha trazido esse lado bom de passar os espetáculos para as sete horas ganhávamos todos com isso ganhava o cidadão no seu dia a dia reorganizava o seu dia a dia me permitia às sete horas ver um espetáculo de uma hora ou uma hora e meia a seguir ir jantar ou restaurantes que precisam de ter públicos e esse momento é um momento importante que nos define negativamente relativamente a outros países da Europa que é o tempo das pessoas poderem partilhar e discutir o que acabaram de ver o que nós assistimos em Portugal é que as pessoas vêm a correr ao teatro acabam o teatro os funcionários do teatro querem pôr logo rapidamente as pessoas na rua e as pessoas vão rapidamente para casa e não se discutiu o que se vê isso parece que é uma coisa pouca mas é uma coisa muito importante porque isso estimula a criação também estimula a participação das pessoas questiona o que se vê e formam-se melhores espectadores pergunto-lhe se espera que se ganhe aqui uma política cultural diferente em relação àquilo que era até ao início de 2020 sabe que eu já tenho uma certa idade e já não acredito em certas coisas o teatro fazia a revolução e hoje penso que o teatro só melhora as pessoas que o fazem se o teatro hoje não conseguiu melhorar as pessoas que o fazem não vale a pena é mesmo o mais restritivo não, eu não acredito nisso não acredito eu acho que nós não temos memória a Europa está a viver talvez esta pandemia seja também exemplo da ausência de memória global ok? mas pegando na Europa nós estamos em crise porque deixámos de ter memória o que nós estamos a viver do meu ponto de vista é a ressaca quase diria não digo não digo da primeira mas da segunda guerra mundial as pessoas esquecem-se uma grande necessidade depois andam todos a falar ai 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 como é que vai ser o novo normal daqui por quatro meses se isto for para a frente já ninguém se lembra de nada mas as 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 feridas ficam quer dizer eu para ser muito sincero eu acho que isto vai piorar porque as pessoas estão convencidas que daqui por três meses já não se lembram de nada mas porque se esqueceram delas próprias também e não têm capacidade de observar o quanto mudaram nesta pandemia e nós mudámos todos nesta pandemia e está aí a saúde mental depois para explicar isso Cândido estas mudanças irão refletir-se naquilo que serão os espetáculos futuros no que toca também ao teatro de amadores aproveitando aqui a expressão do Rui não teatro amadores mas teatro de amadores há algum receio que as pessoas fiquem no sofá a partir de 19 de abril ou há aqui uma saudade e as pessoas estão tão sedentas de espetáculo eu sou um bocado cético em relação a isso porque eu sou um grande consumidor de teatro e quando me dizem que as pessoas vão voltar ao teatro eu acho que as pessoas eu fui a muitos espetáculos em 2019 em que não estavam assim com tanta gente infelizmente e quando vejo muita gente dizer que quer voltar aos teatros espero bem que sim espero bem que as pessoas voltem aos teatros e vejam teatro espero realmente que isso aconteça porque infelizmente não 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 vejo não vejo isso e o que vejo é que como diz o Rui a memória vai ser muito curta as pessoas vão querer se isto realmente ganhar conseguirmos voltar à normalidade esperada eu acho que as pessoas vão esquecer muito rápido vão continuar a ter os mesmos hábitos e eu espero que que não espero que realmente as pessoas agora tenham outros hábitos culturais e já que estavam tão preocupadas com os teatros com os artistas que apoiem então os artistas que apoiem o teatro e que vão ao teatro ver eu acho que só uma uma comunidade só vai evoluir se tiver essa cultura e esse hábito e que não o tinha infelizmente as pessoas acham muitas vezes sendo um espetáculo de amadores mesmo sendo gratuito muitas vezes acontece muito isso fazemos muitos espetáculos e há sítios em que tem muita pouca gente e poderia ter muita mais tendo em conta os temas que levamos a palco e o mesmo acontece nas grandes cidades nos teatros profissionais as pessoas acham caro muitas vezes o boleto e não o é as pessoas gastam muito mais dinheiro em outras coisas em outros consumos que deveriam gastar no teatro nunca é caro o bilhete de teatro temos que ser honestos e eu acho que as pessoas vão ter memória curta na minha opinião estou a ser cético espero que não que não que voltem realmente ao teatro até porque o teatro pode ajudar eu lia no outro dia uma notícia na Euronews de que o teatro também é jornalismo é polícia quase diziam relativamente àquele assassinato daquela jornalista em Malta em questão de fazer uma peça de teatro sobre o que aconteceu no fundo confrontar o espectador com o que aconteceu e talvez alertar no palco sobre o que aconteceu já que ninguém tentou no fundo aprofundar a questão e é um bocado isso espero que o teatro também possa também a nível de linha artística e nisso o teatro de amadores pode ter essa pode ter essa função porque não está preso muitas vezes a orçamentos a contratos e pode ter essa liberdade de criar é óbvio dentro do que é possível e é o que nós estamos a fazer com o Sem Reino em Roque nós estamos a confrontar a população nós não estamos nem do lado bom nem do lado mau nós estamos a confrontar as pessoas com o que foi instalado e tentar perceber o que é que ganhamos e o que é que perdemos e talvez isto seja um exemplo do que é que podemos fazer com esta pandemia mostrar às pessoas que é necessário criar outros hábitos que é necessário outros consumos não é só dizer que queremos voltar à normalidade e queremos os teatros abertos e que queremos voltar a ver teatro se 50% dessas pessoas não iam ao teatro e eu espero que realmente o público que era frequentador teatro continua a frequentar porque esse vai sempre frequentar teatro mas que este novo público tanto cria as atividades culturais de volta as volte ou vá agora frequentar isso é o que eu espero eu queria eu queria continuar esta discussão se for possível porque ela é muito séria é muito séria não é muito pesada mas e podemos corremos sempre o risco de ficarmos a falar da base nós em Portugal temos rácios nestas matérias que não são europeus seja nos hábitos de leitura seja nos ídolos de cinema seja na frequência aquilo que se chama as artes do palco a arte viva não são europeus somos o índice mais baixo da Europa portanto essa é a realidade com que se parte o problema da vida da disponibilidade dos cidadãos para as práticas culturais é um problema que ultrapassa sem muito a responsabilidade dos agentes artísticos eu costumo dizer que a Companhia de Teatro de Praga não é uma espécie de Direção Geral de Educação de Adultos não é essa a nossa função e nós trabalhamos muito nessa função trabalhamos com a população trabalhamos com as comunidades trabalhamos com as escolas mas o problema é que esta questão dos espectadores virem ou não virem a fruir as artes não deve ser entendido como um problema de ajudar os artistas é um problema da sociedade é um problema de qualificar os cidadãos essa é que é a verdade porque enviesa-se sempre a discussão que é aquela discussão que leva ah pois estes gais são todos eles um subsídio ao dependente não é? mas não é verdade o problema é que as companhias são entidades privadas reconhecidas assim pelo Estado com quem o Estado que não pode cumprir as suas funções junto da população contratualiza serviço público ora bem isto não é entendido assim porque se fosse entendido assim era diferente esse é um aspecto o outro aspecto é que não nos estão a fazer um favor os cidadãos não nos estão a fazer um favor os cidadãos não fazem favor à escola quando põem os filhos na escola e correm o risco de uns professores serem melhores que outros e também correm o risco de uns espetáculos serem melhores que outros é a vida como diria Guterres mas a verdade é esta mas não podemos estar a discutir as coisas só pela rama há uma função do Estado e essa função do Estado obriga o Estado isto é obriga-nos a sermos melhores mais capacitados não podemos andar sempre a dizer pois não há produção pois nós produzimos pouco os holandeses até têm pontos de vista muito específicos sobre nós e nós sobre os holandeses como é óbvio mas o problema é que enquanto não se resolver um problema do ensino isto é sempre complicado é que a escola não está a qualificar não está a provocar a escolha não está a possibilitar a dar chaves às pessoas para que as pessoas imaginem para lá do seu programa é um problema é um problema muito sério que não vale a pena estar aqui a discutir mas queria só chamar a atenção que os hábitos sociais os hábitos culturais fazem parte da cidadania e se não trabalharmos todos para a cidadania é óbvio que começamos a adulterar os conceitos e depois caímos todos nesta situação não vamos lá ver olhando os rácios do público em Braga ele não é diferente do que no Porto ou em Lisboa o universo é que é mais pequeno agora isso serve-nos para alguma coisa? não Portugal tem números muito baixos Portugal tem muitos números muito baixos aí como tem também no orçamento de Estado para a cultura a todos os níveis como a descentralização financeira para a cultura não existe porque Portugal é um país atávio que não podemos nos comparar com o modelo francês não nos podemos comparar com o modelo inglês não nos podemos comparar com o modelo italiano e muito menos nos podemos comparar não do ponto de vista do financiamento mas dos hábitos por exemplo com os países saídos do bloco soviético que têm e eu estou a falar porque conheço têm práticas culturais incríveis quer dizer faz parte da cidadania ir ao teatro ou ir ao balé ou ir no cinema e sabem podemos discutir mas o quê? é tudo criação de ponta? não é uma criação clássica canónica muitas vezes é sim têm boas escolas de artistas? têm sim Portugal não tem por exemplo ora bem tudo isto provoca depois às vezes quando discutimos passamos por cima como se a coisa ficasse só entre o público e o espectador não há razões para que isto seja assim e o que é importante é que nós percebamos as razões e que nos responsabilizemos todos é porque a responsabilidade não é apenas dos artistas de repente a culpa é dos artistas não é? a culpa é dos artistas o Salazar conta-se uma história de Salazar muito interessante que foi verdade um ministro ali do próximo do Supé da Serra da Estrela de Coja mais propriamente foi ter com o Salazar porque havia na terra dele um jovem de famílias pobres que cantava 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 e percebia-se que as aptidões não era para cantar uma coisa era que cantava podia ser um bom cantor de obra e o ministro foi ter com o Salazar aproveitou a oportunidade e ter-lhe-á dito isso que havia um rapaz na aldeia e tal mas que tinha os famílias eram-me para o pé se podia talvez arranjar alguma coisa para o rapaz ir estudar para fora e o Salazar ouviu e disse-lhe assim eu não tenho nem após que choram quanto mais após que cantam é isto esta é uma questão se nós não cuidarmos das coisas na base não se podem esperar resultados pegando aqui nas suas palavras e na questão do rácio e no teatro que se faz muitas vezes para as escolas muitas vezes o primeiro contacto das crianças com o teatro é precisamente nas escolas quando têm em casa pais, avós que nunca foram ao teatro a questão desta educação cultural isto tem que começar mais cedo o que é que faz falta? é começar dos mais pequenos é haver uma aposta efetiva na educação cultural o que é que faz falta? Olha eu digo-lhe uma coisa Braga está a discutir ser capital europeu da cultura eu acho muita graça porque num país cujos rácios de práticas e de frequência são baixíssimos há dez cidades no país que querem ser capitais europeus da cultura para juntar à capital do chouriço à capital do móvel à capital de sei lá de abril do rega qualquer coisa é preciso ser capitais e resolvemos o problema assim é um bom exemplo de como nós somos incapazes de atacar o problema na base bom a minha opinião sobre sobre a Braga capital europeu da cultura que eu digo-a publicamente e defendo nas discussões que tenho com Braga Braga teve para ser já há uns anos capital europeu da cultura ainda bem que não foi porque no momento que era para ser foi discutido foi proposto a Braga o que é que a Braga e Imanes o que é que queriam se era o instituto de nanotecnologia ou capital europeu da cultura eu fui daqueles que na altura falei com o presidente disse pá capitais da cultura vai haver mais o instituto de nanotecnologia é muito mais importante para Braga foi o primeiro ganho quando Braga quis ser capital europeu da cultura se me perguntar a mim se eu estou muito interessado Braga capital europeu da cultura digo-lhe estou-me a cagar positivamente estou muito mais interessado naquilo que é ou que devia ser o programa um programa sustentado de reflexão e prática sobre Braga 2030 estou muito mais interessado em definir ajudar a definir um projeto estratégico para Braga em 2030 do que ser capital europeu da cultura capital europeu da cultura é um fogacho momentâneo pensar um projeto há dez anos estratégico pode ser a base para catacultar uma cidade como Braga para patamares que merece e esta é a diferença para isso acontecer nós temos que saber de onde é que partimos e obviamente não perdendo de vista aquilo que se chama a coesão social não é? e a intergeracionalidade nós temos que partir de algum ponto e aquilo que eu defendo numa região defendo Braga como cidade capital e não essas ideias todas que andam por aí que é aproveitar e ser a região ser o quadrilátero ser o caraças não Braga conselho pode ter uma estratégia que não é necessário não precisa de capital europeu da cultura mas pode ter uma estratégia e exigir nessa estratégia inter-relações trabalho porque domina pode dominar um território é mais fácil dominar um território com o conselho de Braga do que dominar o país e numa estratégia onde é que se toca toca-se necessariamente na escola desde as creches e o ministério tem que definir o ministério de educação tem que por uma vez encontrar formas de se relacionar de uma forma estratégica com o território coisa que não acontece agora e portanto não podemos perder de vista as outras gerações os sénios não podemos sim senhora mas temos que apontar muito objetivamente para um princípio e o princípio é a formação e o princípio é a base isso toca profundamente nos programas de ensino e até na forma na forma de lecionar essa é uma questão também muito séria porque isto o país é um país de corporações e as pessoas quando tocam na sua corporação tendem a fechar-se mas é preciso abrir aí completamente e portanto esta é a minha tese Cândido no caso de Balugas há peças para este público tão jovem também? Relativamente ao teatro infantil eu tenho também temos a nossa posição ou seja nós somos um grupo de teatro de amadores não temos formação profissional nem pedagogia para fazer teatro infantil porque o teatro infantil é muito importante é o primeiro contacto das crianças com o teatro e é preciso saber fazê-lo e nós não o sabemos fazer não temos ferramentas para o fazer seja experiência seja disponibilidade também por isso não fazemos teatro infantil nesse aspecto acho que teatro infantil deve ser feito por quem o sabe fazer porque é o primeiro contacto e eu acho que e voltando agora a esta formação que é necessária das pessoas acho que é necessária uma formação e uma fruição das coisas por isso nós mesmo na nossa pequena biografia definimos o nosso teatro como um ato de cidadania cultural e no espaço onde trabalhamos é óbvio que não é um território grande mas tentamos ao máximo comunicar isso ou seja nós tentamos quer através do trabalho que fazemos quer através dos registros mesmo que fazemos envolver as pessoas nós temos o terreiro que é o nosso espetáculo bienal teatro comunitário em que podíamos pegar no dinheiro e fazer outras coisas mas não fazemos sempre o espetáculo e depois fazemos um registro seja em vídeo seja fotográfico e temos trabalhado com vários artistas profissionais nesse aspecto um deles foi com o fotógrafo Paulo Alegria que fez o livro de fotografia documental Bons Diabos sobre o espetáculo o autor dos Bons Diabos e que acaba por não ser um book da companhia mas sim um retrato da comunidade e a comunidade ficou porque a comunidade esteve envolvida nessa arte de cidadania durante aquele período em que se preparou o espetáculo a comunidade ou seja esteve no palco ensaiou preparou o espetáculo fez parte desse registro fotográfico teve contacto com essas artes e isso é muito importante para pessoas que nunca tiveram nenhum contacto com isso numa aldeia temos essa iniciativa é muito importante que as pessoas acabam por sim mas é possível é possível fruir disso é possível também ganhar mais formação sobre isso e é assim que nós entendemos enquanto companhia de teatro de amadores o que temos que fazer é envolver as pessoas e as pessoas e o teatro tem que ser educativo também nisso e as pessoas têm esse contacto e voltando às vezes eu digo muitas vezes faz-se uma festa numa aldeia e as pessoas trabalham um ano inteiro para isso e estou comparando a festa com o terreiro que também é uma festa do teatro na aldeia é um espetáculo de teatro comunitário ao ar livre em que pegamos num tema que no fundo seja muito identitário daquela região e levamos à cena com uma festa as pessoas trabalham não trabalham conseguem às vezes reunir 10, 15, 20 mil euros e estouram esse dinheiro num cantor de música que toca duas horas que também que é necessário atenção e no fim fogo de artifício o que é que fica amanhã? não fica nada mas eu peço desculpa eu sei que estou no Teatro Gil Vicente em Barcelos mas as câmaras fazem o mesmo sim sim as câmaras fazem o mesmo sim sim mas eu estava há dinheiro da Europa 2020 no âmbito do Norte 2020 do quadro regional da Comissão Regional do Norte e aquilo que era para a cultura para todos passou a ser uma espécie de programação refeita organizada com isso portanto a questão é essa a questão é para onde é que se começa qual é o ponto de vista sobre isso? o que é que nós fazemos? qual é o ponto de vista sobre isso? nós fizemos um livro em que fotografamos a aldeia a interagir no espetáculo a preparar o espetáculo não é um buco da companhia mas sim a aldeia daqui a 20 anos há um registro fotográfico do que se fez e as pessoas fruíram desse momento tiveram contacto com essas novas técnicas artísticas ou com essas técnicas artísticas quando eu digo novas porque muitas vezes é a primeira vez que as pessoas acabam por estar numa produção de um espetáculo de teatro e nesse registro que nós fazemos ou seja vídeo fotográfico e é por aí eu acho que é o teatro e nós dizemos que o nosso é um palco de ativismo e de resistência tem que ser é isso é inerente ao teatro no geral sim queria peço desculpa porque daqui a bocado já estamos no próximo dia mundial do teatro mas que não sabemos exatamente como será mas sobre a questão do teatro para o teatro infantil ou sobre o sabermos ou não sabermos fazer as coisas é disso que eu há bocado também estava a falar quando falei das escolas da formação artística o que uma estrutura seja ela um grupo de teatro amador seja uma estrutura opcional tem que contar é com dois lados primeiro o prazer de fazer o prazer de fazer quando falo de corporações falo disso o prazer de fazer se nós perdermos o prazer não há nenhuma escola que nos vá alterar aquilo se a pessoa estiver a fazer uma atividade como um condenado nunca sairá a coisa nunca funcionará e o que acontece e o que tem acontecido ao longo dos anos eu defendo no princípio o que foi dito sim eu sou contra porque tenho que ser contra muitas coisas eu sou contra o teatro infantil feito por crianças e apresentado como teatro infantil há um problema de conceito aqui e também sou contra o teatro infantiloide que é graúdos a fazerem-se estúpidos para as crianças perceberem essa é uma questão muito séria porque essa é a questão que conduz uma discussão que é não podem fazer isso é um espetáculo muito intelectual como se isso fosse assim não as coisas têm que ser simples e têm que ter prazer e a cabeça das pessoas é insondável e portanto as pessoas vão ler e hoje temos essa qualidade essa diferença que 50 pessoas ou 200 pessoas há 50 anos a ver um espetáculo se calhar se fosse possível fazer um gráfico resultante dessas cabeças hoje tínhamos 30 pessoas com mais mundo do que essas 100 pessoas há 50 anos portanto hoje as pessoas têm muita forma de informar-se e conseguem digamos cada pessoa consegue ler por si um espetáculo que o espetáculo deve ser o melhor possível em cada momento sim que deve ter prazer essa é a primeira questão porque se as pessoas estão todas à espera de saber fazer para fazer nunca fazem porque há sempre uma diferença entre a escola e depois a prática bom mas há questões aqui que são muito básicas e é nisso que eu queria dizer por exemplo em Portugal nos últimos anos houve umas tentativas saródias de uma pedagogia catonta que é de criar nas escolas primárias nos primeiros ciclos uma aula um tempo extracurricular para expressões artísticas e isso foi do pior que aconteceu os resultados disso nem o ministério tem capacidade nem quer mostrar porque o que é que isso deu foram-se arrebanhar jovens e pessoas ainda nos conservatórios ou ali ou lá para ir ali nas horas que dava jeito aos professores que já estavam no quadro e andavam estúpidos a correr de uma escola para a outra para ganhar 20 euros isto é a verdade das coisas ganhar 20 euros e o que é que os miúdos apanharam? não apanharam nada os miúdos não apanharam nada porque eles foram obrigados porque não basta só saber é preciso também ser pedagogo nessas camadas etárias mais importante é ser pedagogo e sensibilizar ora eu recordo-me que há muitos anos muitos anos eu tive uma professora de canto coral que na primeira aula discutiu olhou para mim para a minha cara que era um bocado é desafinado e eu fiquei desafinado o resto da vida e acabei por não poder ver a professora e eu que gostava de cantar ora bem esse é o problema que hoje ainda se produz no ensino em Portugal não se dá espaço para o prazer não se dá espaço para as pessoas perceberem para a escolha depois dizemos assim epá porque é que carga de água é que os estudantes da Universidade do Minho não têm hábitos culturais as pessoas à partida são estudantes universitários deviam ter não porque eles vêm de práticas de vida e de processos vivenciais onde isso lhes foi negado os próprios professores da Universidade do Minho têm dificuldade em eles próprios levar os alunos a uma coisa que lhes diga respeito a eles alunos ok ora se a escola não forma para a escolha é claro e isso não é por acaso que acontece a globalização é isso é claro que haverá outros meios para que as pessoas passem a gostar daquilo que se quer que se goste e portanto entre um cantor o Toy que é um cantor que eu acho que tem uma voz fantástica e que não tem nada contra o Toy não é? entre o Toy e o e o e o e o e o e o e o e o cantor de ópera o cidadão comum com 15 anos não sabe quem é o cantor de ópera mas não sabe nem nunca mais vai saber porque se a escola não lhe permite a que ouça e que alguém lhe explique o que é isto o que é aquilo e o que é aquilo as pessoas não têm a opção de escolha e nós vivemos numa democracia onde as pessoas não são formadas para dizer não não são formadas para dizer eu gosto disto e não gosto daquilo porque primeiro não conhecem depois têm medo de dizer não porque se dizem não têm 30 pessoas a olhar para elas e é assim que nós andamos por isso é que estamos todos no psiquiatra e os que não estão têm que ir para lá porque nós já não estamos aqui já estamos aqui numa meta de teatralidade que é já não importa quem eu sou importa como é que os outros me veem e isto é a qualidade da nossa democracia e portanto quando nós falamos da questão do teatro infantil temos que falar é do prazer do prazer de deixar as pessoas descobrirem das crianças descobrirem as crianças têm uma imaginação fantástica até aos 6 anos e depois como respiram bem e depois aos 15 anos têm medo e depois já nem sabem e aos 6 anos não sabem dizer que amam ninguém a palavra amor é uma coisa difícil de verbalizar ora porque é que é assim? é isso que é preciso mudar isto é o tópico não é o tópico isto não é o tópico isto é a mesma questão fundamental da pedagogia e essa é a questão é sem dúvida o sentido de criar acima de tudo cada vez mais formatamos e nessas práticas artísticas desde o aprender a tocar violino a tocar piano a expressão dramática nas escolas acaba por ser muito formatado a ter regras a ter passos a ter objetivos a ter níveis é o nível 1 nível 2 nível 3 e nunca deixamos criar tendo a noção de que todas as crianças têm o seu tempo para criar o seu tempo para imaginar há crianças que criam muito rápido que imaginam muito rápido que desenvolvem muito rápido há outras que não que têm o seu tempo e o problema é que hoje em dia é tudo tem tudo uma bitola é tudo nivelado é tudo tabulado há números para tudo há tempos para tudo e as artes não podem ser assim entendidas sem dúvida e na situação em que estamos o ato de criar é um ato de rebeldia sim quer dizer o ato de criar o ato de inventar mundos a minha amiga começou por dizer que estávamos com a sala vazia não, esta sala este espaço o palco é a natureza do palco é esta que nós estamos é vazio porque aqui se pode construir tudo é um lugar é um lugar de transcendência é um lugar que precisa que as pessoas que aqui estão acreditem no que estão a fazer para fazer os outros acreditar isto é uma mesa mas se saltarmos para cima desta mesa e dissermos estamos no pico das montanhas nós estamos no pico das montanhas se fizermos bem e se acreditarmos o que estamos a fazer o espectador percebe ora isto aqui é onde tudo pode acontecer há poucos lugares no mundo onde tudo possa acontecer e isto é um ato o ato de criação é por natureza um ato que vai contra o cânone que vai contra ah isto não é possível nós vivemos no país eu falo com pessoas de outros países eu tenho amigos que me dizem é incrível os fósseis portugueses são incríveis nós chegamos lá queremos a primeira coisa se pedirmos alguma coisa se quisermos fazer qualquer coisa a primeira coisa é com esse não isso é impossível é pá isso é impossível é pá isso vai dar um problema e nós vivemos assim depois lá conseguimos nos ouvir e depois resolvemos bem mas é assim é pá isso não isso não o ato de criar hoje em Portugal é um ato de encontrar um espaço um lugar um tempo para dizer vamos fazer o que nos apetece e termos termos liberdade sentirmos livres para fazer isto é uma violência depois é uma prática às duas por três quer dizer nós às duas por três acabamos por ter um ponto de vista que é assim não vamos deixar de fazer isto porque não sei o que essa dureza também se admira mas é preciso percebermos e estamos no Dia Mundial do Teatro que é um dia de uma arte de vida de viva uma arte viva que o ato de representar o ato de criar implica um espaço um tempo e um lugar e o tempo é sobretudo para no ato de criar nós não estarmos necessariamente a pensar em mais nada porque é assim que se cria é da mesma maneira que se pensa a mim faz-me muita aflição e todos nós ouvimos isto irmos falar com alguém que tem uma posição qualquer e termos de ficar à porta durante uns minutos e nós sabemos exatamente que é para nada é só para marcar uma posição de poder e se agora estou a pensar é a mesma coisa agora não me trompas que eu estou a pensar 90% das pessoas não sabem pensar ponto final não sabem pensar e o Estado acabou com isso quando acabou com a filosofia nas escolas pronto é mesmo para não sabermos pensar as pessoas fazem um esforço enorme para saber que estão a pensar quando pensar é um prazer é só isto e o ato de criar é um ato de prazer se não for temos que ir todos embora daqui e este ato de criar e este palco vazio de pessoas mas vivo de experiências e este ato de criar esta resiliência e olhando para aquilo que é o trabalho do teatro de balugas para mudarmos também aqui um bocadinho de registro tem muito de um trabalho de honra e de memória é isso que vos tem caracterizado especialmente nos últimos anos é esse ato de amor à vossa terra a balugães à terra aos cheiros às tradições é isso que vos tem caracterizado e também pergunto se é isso que vos tem de alguma forma distinguido e depois levado a determinados prémios como têm conseguido eu julgo que sim acima de tudo ao Vale do Neiva eu acho que o mais importante é quando não temos memória também não temos mais nada e então nós temos trabalhado essa memória do Vale do Neiva fugindo daquele registro etnográfico habitual não estamos aqui a elevar tradições não a própria história do Pão Nosso é isso quando as pessoas vinham à espera de ver a história do ciclo do Pão não viram nada viram a história de amor do moleiro pela uma ceifeira em que abordávamos a demência das pessoas que ficam nas aldeias que começam a ficar vazias a desertificação também deste meio rural e muitas vezes vim mas isso não tem nada a ver com o ciclo do Pão a peça pois não tem ou seja é onírico é isso que nós temos que trabalhar temos que ser criativos e o Teatro Balogas tem mesmo isso aqui não há não há bitola não há nenhuma obrigação de apresentar assim não nós criamos a peça até que nós temos temos 14 anos e temos 21 textos originais nossos são todos criados por nós a produção é toda a nossa do espetáculo e é isso tentamos pegar num território muito antigo onde o Teatro de Amadores o Teatro os autos de representação profano religiosa sempre existiram aquele Val do Neve entre o Alto e o Baixo Minho ali muito característico pelo Alto da Floride nas Neves pelo dos grupos mais antigos do Minho que é o grupo cênico Lírio do Neve que para mim ainda é uma joia do teatro popular puro que ainda existe aquele teatro que é quase que eu comparo ao nosso festival nós temos um festival chamado o Palco de Terra que é o festival dedicado ao Teatro de Amadores do Noroeste Peninsular desde grupos de boticas Santa Maria da Feira a Orense Corunha também que temos trazido nós torcemos o grupo mais antigo da Galiza o Teatro de Amadores o Teatro de Airinhos que lutou contra a resistência de Franco representando em galego às escondidas sempre e é essa memória que nós trazemos porque não é só uma memória de Val do Neve é uma memória do Noroeste Peninsular mas tentamos fugir desse registro que eu digo desse registro etnográfico tentamos criar e é isso que tem sido o diferenciador da arte que apresentamos nós foram alguns anos com uma comédia mais popular quase posso dizer de gargalhada fácil e depois entendemos que tínhamos público formado que tínhamos companhia formada e decidimos abordar um novo registro mais telúrico por assim dizer então criamos o Alto dos Bons Diabos o Pó Nosso que aborda essa quase essa demência de alguma população esquecida e ostracizada e muitas vezes escondida no meio rural e no meio familiar depois levamos à cena os raposos os raposos é uma luta das populações sobre o seu território com que poder se pode invadir um território para se construir uma barragem com que poder se pode invadir um território para fazer uma prospeção do solo à procura de lítio e depois tivemos a furgoneta que é a história de dois irmãos que têm uma furgoneta era um negócio do pai de vendedor ambulante e que acabam no fundo ser o único elo de ligação do mundo rural já perdido na serra nas montanhas com o novo mundo não é? em que eles querem montar uma start up e que no fundo mas não há rede nas serras para o telemóvel para o computador as pessoas não podem comprar online quando a carrinha lá chegar já terem encomenda pronta porque não há internet nas serras é um bocado uma história muito interessante mas que aborda essa desertificação do mundo rural e o que está a acontecer nas serras também as monoculturas a praga das ventoinhas os incêndios no fundo a nossa ideia é acima de tudo é esse ato de cidadania cultural é fazer do palco porque nós temos os nossos empregos todos nós temos os nossos empregos e depois fazemos do teatro não digo hobby não digo experiência tipo empresa a vida é bela mas sim um ato de cidadania cultural o nosso palco é de resistência é de ativismo mas não é uma questão de moda não é uma questão de ser agora ecologista de ser agora um ativista como está muito na moda o que é que o senhor faz eu sou youtuber e ativista não o teatro balugas não é nada disso o teatro balugas é verdadeiramente um teatro neste momento de reflexão de provocar no público quando sai daqui e isso aconteceu nós foram dez anos em que as pessoas viam o espetáculo e nós tivemos espetáculos muito dedicados ao termo identitário de pegar num tema nacional e aplicá-lo ao regional desde Lisboa que era portajar baluguês como é que se colocava uma portagem no meio da aldeia ou a passagem da linha do TGV por causa dos caminhos de Santiago e eram gargalhadas de riso o público era ruidoso porque revia conhecia um amigo um vizinho igual àquele ator que estava em palco porque no fundo era uma identidade que estava ali mas neste momento o nosso teatro sendo um teatro com um texto mais elaborado muito mais muito mais provocador o público está em silêncio e já não sai já não sai com uma barrigada de riso mas sai com uma reflexão e ao mesmo público há dez anos estava a ver a peça Lisboa que é portajar baluguês e isso é muito interessante ou seja nós acabamos por criar esse hábito cultural na mesma pessoa que estava ruidosa a rir a comentar a tocar no amigo a comentar o espetáculo hoje está em silêncio durante uma hora a ver o espetáculo e diz assim realmente eu nunca tinha percebido que isto é assim que uma barragem provoca isso que uma torre metálica de 75 metros de altura provoca isto na comunidade e não é por acaso aliás vocês não escolhem as palavras por acaso falou aqui na questão do palco da terra no terreiro e é esse despertar de consciências que eu pergunto que também querem com o Sem Rei Nem Roca e este olhar e ouvir as histórias reais de quem tem uma torre de 75 metros à porta de casa ou no terreiro lá de casa no quintal este é o teatro que vos caracteriza de ouvir e explorar sem dúvida eu acho que há espaço para toda a criação no teatro desde o teatro de comédia o teatro de revista o teatro contemporâneo há lugar para todos ainda bem ainda bem que estamos num país espero eu que haja essa possibilidade de criar e de levar a palco todo esse teatro seja ele a forma que tenha o nosso teatro optamos por esse por um teatro cada vez mais telúrico de resistência porquê? porque as pessoas hoje em dia não sabem dizer não as pessoas hoje em dia têm excesso de informação as pessoas hoje em dia veem o telejornal sabem que está a ser construído aparece uma senhora a dizer muito ruído estão-me a destruir estão-me a fazer e as pessoas até se riem porque a senhora coitada fala da sua forma da forma provinciana que estão-me a levar a minha terrinha à minha leira onde eu plantava as minhas covas e as pessoas riem-se da forma que uma senhora é retratada na televisão de forma até provinciana mas esquecem-se como tem acontecido no Sem Reino em Roque estamos a falar de pessoas que sempre pertenceram àquele território que está ali uma identidade enorme porque já aconteceu muito na freguesia podemos retratar isto na freguesia de Poiares Ponte Limão onde fizemos um dos registros para o Sem Reino em Roque em que o caseiro do castelo de Curotelo ou do passo de Curotelo já é caseiro o pai era caseiro daquele castelo e o avô era caseiro daquele castelo e a torre que norteava aquele val ou neste caso o ponto mais alto era a torre do castelo ou seja a torre do castelo era o ponto a bússola daquele val e hoje em dia não hoje em dia é uma torre que cresce ao lado de 75 metros de altura e é este confronto da natureza com o homem que vai deixar marcas e as pessoas hoje em dia o homem está muito preocupado mas ao mesmo tempo é esse excesso de informação que nos entra nós temos ou seja temos muitos feeds no Facebook a passar a passar a passar na televisão passam muitas notícias muitas notícias mas depois ou seja ficam poucas coisas é isso nós vemos a notícia até nos preocupamos durante aquele minuto mas acabou depois não nos preocupamos e nós entendemos que o teatro podia ser essa ferramenta que podíamos pelo menos às 50 pessoas 100 pessoas que veem os espetáculos dependendo da sala embora estamos a falar muitas vezes de salões paroquiais juntas de freguesia em muitos sítios muitas vezes em que são cadeiras de plástico que lá estão mas o palco é o mais importante não é o sítio onde levamos o teatro é o palco e o que levamos às pessoas e acima de tudo tem sido isso e tem sido excelente porque as pessoas também têm gostado e temos aproveitado no fundo estes prémios que o grupo tem tido não para ego pessoal nem ego inflamado nem vedetismo que acontece muito hoje há quem procure o teatro apenas para experiência pessoal porque é tudo muito efêmero há uma notoriedade há uma visibilidade muito grande as pessoas gostam até de procurar hoje experiências completamente diferentes e o teatro dá isso porque o teatro é como dizia o Rui é um mundo é um mundo tudo se pode criar aqui aqui podemos ser tudo e então aproveitamos sim essa premiação para angariar apoios para poder ir a outros sítios levar a nossa mensagem porque eu acredito que o nosso teatro é um espírito de missão há uma missão ali há uma missão sem dúvida porque mesmo quem não tenha uma torre a crescer-lhe à porta de casa de 75 metros ou qualquer outra situação do género a função do teatro nesta perspetiva de educar de chamar a atenção pode acontecer não só na região neste caso visada aqui no no Val do Neiva mas levar esta peça a uma outra cidade também faz sentido para vocês sim sem dúvida sem dúvida porque não é só o Val do Neiva que está a sofrer isto há imensos e quem pesquisar um pouco acaba por entender há outras invasões hoje em dia e os artistas têm esse papel os artistas como diz o Rui devem aprender a voltar a dizer não devem não se preocupar só em não ter receio de que depois os haters vão ao seu Instagram e comecem a não o seguir a dizer mal dele não devem estar preocupados com isso devem estar preocupados sim em ser realmente artistas e nós enquanto companhia sabemos perfeitamente que há pessoas que ficam incomodadas com o nosso trabalho com a dimensão que ele o tenha mas entendemos que sim há um vídeo muito interessante no Youtube daqueles vídeos que passam e que são virais de uma senhora que diz eu nasci aqui eu vivi aqui toda a gente se riu da forma provinciana que a senhora diz porque há uma retroescavadora ali a picar dia e noite porque vai passar uma autoestrada mas realmente a senhora nasceu ali realmente a senhora viveu toda a vida ali que poder é este que benefícios depois são estes que vamos ter é o mesmo caso do sem reino em rock ou seja fala-se de uma energia verde fala-se de uma eletricidade mais barata não vemos isso acontecer e então enquanto artistas temos sentimos que temos essa necessidade esse espírito de missão sim e de cada vez mais a trabalhar nesse contexto e levá-lo a palco das 100 pessoas que estão ali só uma pode se preocupar mas está ganho está feita a missão é mesmo essa e se o conseguirmos vamos continuar porque temos registros muito interessantes nós conseguimos histórias fantásticas de pessoas que tinham quase uma leira com 20 metros quadrados mas a era do bisavó dele é ali onde o senhor vai buscar a sua lenha para o inverno como ele diz eu não preciso de uma energia mais barata porque ela não existe no fundo porque eu pago sempre a fatura está sempre a crescer está sempre a crescer ouvimos histórias muito interessantes e depois devemos nos preocupar com as pessoas acima de tudo e hoje em dia vivemos numa sociedade tão rápida de tantos likes de tanta visibilidade de tantos influenciadores que parece que temos vergonha muitas vezes defender estas causas ou que até podemos perder alguns apoios podemos até criar pessoas que ah mas isso não eu acho que acima de tudo as pessoas hoje em dia têm que aprender é isso e volto outra vez a repetir a saber dizer não a saber contestar e a saber defender as suas ideias não dependentes depois do número de likes do número de apoios do número de visibilidade que isso vem a ter e aconteceu muito isso vê-se muitos poetas hoje em dia que são mais conhecidos pelas suas fotografias pela sua vida pessoal do que realmente pela sua poesia porque as pessoas não leem poesia estão mais preocupadas se é um poeta bonito ou se é uma poetisa bonita e saber a sua vida pessoal nós estamos a chegar a este ponto e a poesia como dizia a Natália Correia aos subalimentados do sonho a poesia é para comer e o teatro é a mesma coisa é para fruir e defendendo todo o tipo de teatro que seja feito defendendo o nosso acho que temos que provocar não estou nada preocupado se as pessoas até acham um incómodo porque a linha de alta tensão está instalada acabou não vale a pena só se formos lá serrá-la com uma serra ou com uma rebarbadeira e cortá-la não vale a pena quer dizer eles ganharam está feita está no terreno não estamos a defender o lado bom nem o lado mau aqui não é essa a causa o que nós estamos aqui a defender é que é preciso que isto não volte a acontecer isto não pode voltar a acontecer as coisas não podem acontecer de uma forma imposta as pessoas têm que ser ouvidas e só uma só pessoa tem que ser ouvida não é isto é um conjunto não todas as pessoas têm que ser valorizadas as pessoas têm que ser ouvidas e depois o que nós lutamos é pelas pessoas que decaem muitas vezes e isto é é de um país sem formação e nós estamos a lutar e posso não me alongar mais mas o nosso festival de teatro que vai nascer no próximo ano ali do Palco Terra nós vamos criar o Língua é um festival dedicado às línguas de teatro às línguas minoritárias acima de tudo aos grupos de teatro de amadores que em todo o mundo foram no fundo a ferramenta que conseguiu salvaguardar essa língua muitas vezes através da oralidade havia muitas representações teatrais que não havia papel ou seja, era a oralidade que ia passando de geração em geração e foi assim que se guardaram línguas nós vamos ter uma companhia da Sardenha que vai trazer uma peça de teatro em sardo que é fantástico que é uma das línguas mais bonitas do mundo dizem além do português eu trabalho lá não é? ainda há-me pessoal de uma companhia que levou Shakespeare em sardo à cena e vamos trazer mas essa companhia é profissional profissional sim eu conheço o meu espetáculo profissional mas vamos trazer uma da Sardenha amadora que vai nos trazer um espetáculo em sardo vamos trazer o galego também e vai ser um festival para mostrar o teatro estável de Cagliari que o teatro também tem essa função o teatro tem muitas funções o teatro e acima de tudo é continuar a valorizar as pessoas a mim custa muito ver retratada e foi isso que nos levou foi isso que nos levou a criar o Sem Reino em Rock foi haver retratado muitas vezes porque hoje em dia as pessoas têm que ser todas bonitas têm que ser todas têm que ser todas perfeitas e a mim custa muito ver uma pessoa ser retratada de uma forma provinciana da forma como fala da forma como veste da forma como da forma como consegues exprimir o seu mundo a senhora exprimiu o seu mundo a dizer eu nasci aqui eu vivi aqui é verdade todos nos rimos desse vídeo viral no Youtube mas o problema é que há uma história por trás dele e nós conhecemos muitas histórias no Vale do Neiva de pessoas assim pessoas que é a forma como conseguem exprimir a sua revolta a sua indignação nós temos uma história muito interessante de um senhor e está no nosso site a fotografia de um senhor que escreveu um papel uma folha A4 a dizer a partir deste momento está a empresa que vai instalar o poste está proibida de entrar no meu terreno até voltar a falar comigo quase é isto ou seja o senhor decidiu ele próprio e isto quase que seria mas nós conseguimos pegar nessa fotografia nua e crua e colocá-la no nosso site eu acredito que se alguém descobrisse essa fotografia talvez a pegasse nela e pusesse como uma forma de chacota de erros ortográficos não integrando essa imagem no verdadeiro contexto que ela deve ter e é o nosso teatro o teatro sempre foi a pertença do povo e é isso que nós queremos é levar o verdadeiro povo para o palco mas também de uma forma inteligente uma forma criativa porque o público que via teatro há 50 anos atrás não é o mesmo que é a mesma coisa como as crianças que hoje em dia vêm em teatro hoje em dia os miúdos têm 4 anos eu falo de um filho meu que tem 4 anos que vê em Minecraft numa televisão interativa em que dá para interagir com a série na televisão e quando uma criança e que vê e que tem livros com as histórias tradicionais do Capuchinho Vermelho com ilustrações fantásticas com formas como desde livros pop-up e é preciso também como diz o Rui ter prazer e saber contar essa história a este novo público e isso tem que ser pedagogia portanto este este 2021 será o ano de língua e de sem reino em rock será um ano de sem reino em rock o língua será só em 2022 porque é preciso algum orçamento financeiro para o festival ainda vamos continuar porque será um festival bienal o palco terra será um espetáculo será um festival anual sempre em que é um festival e um prémio que também tem um prémio de teatro de pessoas dedicadas à criação no mundo rural e ao teatro de amadores porque é uma coisa que em Portugal também não temos muito hábito não temos o hábito de reconhecer as pessoas de premiar porque sempre que se premia alguém é porque essa pessoa conseguiu de alguma forma chegar aí nunca é da forma achamos sempre que nunca foi da forma mais correta mais trabalhadora mais assertiva é sempre para ter esse prémio porque pronto tem os contactos certos não temos que saber e na Galiza nós aprendemos muito isso com os galegos nós trabalhamos representamos muito na Galiza vamos muito à Galiza e eles vêm cá através de redes culturais em que estamos inseridos e os galegos têm muitos prémios de teatro e foi por isso que nós criamos o palco terra porque acho que também devemos premiar as pessoas que fazem teatro as pessoas que constroem teatro e é também nesse sentido é tudo um pouco tentamos no fundo desconstruir estes hábitos culturais que acabam por não existir e que no fundo acho que é o caminho certo do teatro de amadores enquanto palco de resistência de ativismo de cidadania cultural será um ano em que vamos acima de tudo acho que o grande acontecimento para o teatro de balugas é ir ao mundial do teatro de amadores ao Mónaco há 34 anos que nenhuma companhia portuguesa de amadores era selecionada foi há muitos anos atrás uma companhia que hoje em dia é profissional que é o Chão da Oliva e na altura também uma companhia do Cartacho há 34 anos que não ia nós pequena companhia de teatro da Aleia selecionada deu muito trabalho deu e é isso mesmo é essa criação ou seja acabamos muito para aproveitar traduzimos a peça para francês acabamos por criar um portfólio do espetáculo acabamos por criar uma apresentação do espetáculo em que o júri valorizou e fomos convidados e vamos estar uma semana no Mónaco dividido com vários workshops com companhias de todo o mundo de amadores e vamos apresentar o espetáculo duas vezes e acho que vai acho que é acima de tudo uma experiência única para o grupo e que vai ser aproveitada em dois pontos acima de tudo pela experiência profissional de contacto de criação e acima de tudo também para aproveitar essa visibilidade para depois continuar a promover o nosso espetáculo não não qualquer ego inflamado ou vedetismo mas sim que as pessoas venham ao teatro e depois quando mandamos um comunicado à imprensa que esse comunicado também seja é porque isto é tudo como diz o Rui há tanta coisa a mudar porque a própria comunicação social mas nós não nos podemos queixar a nível regional porque temos o apoio da comunicação regional mas muitas vezes a nível nacional estes acontecimentos que nós não são publicados não é publicado o teatro de amadores vive muito isso muitas vezes muitas vezes são feitas coisas com qualidade mas que não é dado não é dado não é dado e nisso as autarquias têm muita culpa porque muitas vezes também querem só contratar muitas vezes espetáculos que deem visibilidade às autarquias de nomes sonantes de coisas que apareçam que tenham visibilidade nas agendas nas agendas noticiosas nacionais aliás acho que a questão da ida ao Mónaco chegou pelo menos aos órgãos nacionais acabamos por sair no jornal notícias o gerador fez uma grande reportagem sobre nós nós ficamos muito contentes e acreditamos que é este o caminho porque assim não tem que haver o teatro de amadores não tem que ser olhado como tem acontecido muito de forma provinciana e bacoca isso acontece muito infelizmente e o Rui sabe disso que há companhias profissionais que olham para o teatro amador como um teatro de província como um teatro bacuco e muitas vezes mas ao mesmo tempo contratam modelos pessoas conhecidas para fazer uma peça de teatro e eu às vezes interrogo eu conheço atores um ator do teatro de amadores que tem mais horas mais peças feitas mais anos de teatro muitas vezes do que aquela pessoa onde é que está aqui esta dualidade era também interessante isto não é que venha para o debate mas há muita coisa a mudar há muitos hábitos a mudar e acima de tudo porque pode estar aí a formação das pessoas também nestas estruturas associativas comunitárias que existem porque não vivemos só de clubes de futebol e de ranchos folclóricos não há muita coisa interessante com todo o respeito atenção pelo futebol e pelos ranchos atenção mas há muitos projetos culturais interessantes feitos nas comunidades e que também sejam talvez essa alavanca necessária para se despertar para estas realidades no que toca à companhia de braga o que é que se pode esperar em 2021 não sei se ainda explorar as troianas mais porque se calhar não foi explorado tanto quanto devia nós trabalhamos por períodos de quatro anos ciclos de quatro anos 2018 2021 sobre a temática de fronteira com tudo o que se engloba do ponto de vista mental do ponto de vista dos territórios do ponto de vista e portanto toda a nossa todas as escolhas obedecem essa essa temática no que eu trai no anterior foi sobre democracia e solidão neste contexto a companhia tem cerca de 10 espetáculos sempre disponíveis mas os espetáculos deste quadriano foram exatamente uma coprodução com a Itália com a Cerdanha com o Cagliari sobre Ibsen dois espetáculos de Ibsen sobre fronteiras da conjugalidade o diretor de Cagliari veio fazer um espetáculo a partir de quando nós as mortes despertarmos e eu fui dirigir a companhia dele com o Spetri fizemos as as Traianas fizemos o Calígula do Camis fizemos o Maxalbo com o Bustorff gostava de estar viva para vê-lo sofrer fizemos agora me falo demais e estamos a trabalhar sobre dois textos do Strindberg a mais forte e párea e vamos fazer para estrear no Festival de Almagro uma coprodução com o Centro Dramático Galego sobre uma história também de fronteiras que é o primeiro texto galego ou galego ou doriense que é o entramês famoso da pesca no Rio Minho com com outros com uma parte são dois espetáculos num só um de rua o outro de sala que tem a ver com as relações desde o início da formação de Portugal do reino de Galiza e que tem um título parecido com o que tu estávamos a dizer que é esse outra vez famoso da pesca no Rio Minho e o outro texto e o outro espetáculo será Dona Inês perdeu a cabeça e nós perdemos o comboio exatamente por causa da questão do TGV e é um espetáculo que também integra as comunidades se tudo correr bem como nós queremos até ao final deste mês há condições para o ida à Ucrânia dirigir um teatro nacional um texto sobre o Pedro Inês era para ser ano passado não foi conseguido e depois há de vir um ensinador russo que trabalha connosco que faz parte do nosso Conselho Cultural que é o Chipenko dirigir o Hamlet uma adaptação de Hamlet que ela é dramaturga também e portanto estes espetáculos são espetáculos que estão em cena que nós vamos manter em cena como vamos manter em cena o outro no alvo do Thomas Bernard uma série de espetáculos a humidade da Bárbara Colley bom temos para fazer isso mas para fazer este ano 2021 será foram estes espetáculos estamos a questionarmos e a discutirmos sobre o que fazer no próximo ano ou a partir do próximo ano temos vindo a provocar uma discussão com algumas pessoas da companhia e fora da companhia também com o Conselho Consultivo que tem pessoas de vários países porque essa é uma questão que hoje se coloca a todos nós a pandemia a ideia do afastamento a fuga ao toque as temáticas dramatúrgicas na busca aquilo que voltávamos voltamos um pouco ao princípio o teatro também é comunicação e memória o teatro também é comunicação e memória e portanto essas são questões que nós devemos ponderar como é que o que é que escolhemos e como escolhemos estou a falar do nosso ponto de vista do nosso ponto de vista digamos profissional e estou estamos numa fase penso que o teatro tal como nós o conhecemos hoje está numa fase difícil já repetimos já dissemos isto mas por exemplo eu temo que comecem a proliferar companhias e grupos de teatro na internet a fazer propostas muito fáceis de comprar mandando o link e isso é a pior coisa que se pode fazer ao teatro isso é o pior que se pode fazer ao teatro mas isso dá muito jeito a muita gente desde logo ao poder qualquer tipo de poder porque de repente nós sem querer caímos nesta coisa ah não se pode fazer mas repá mas nós temos uma coisa pensada para isso tão boa fantástica e e fazemos isto e e isso é um problema porque porque o teatro é isso não é e e estes teatros estas salas na base estava o teatro na base estava o teatro e a música ok e e e isso tem que se manter a a arte de vida a arte do palco é aquilo que é matricial nas artes deixaria de ser o teatro como o conhecemos este pelas redes sociais pela web não seria o mesmo teatro a que estamos acostumados e fará sentido uma peça precisamente sobre a pandemia eu acho que eu acho que vai acontecer o que não aconteceu sobre a guerra em África não é eu acho que é mais fácil falar da pandemia do que falar da nossa da nossa guerra nos vários países africanos nós não temos essa capacidade de nos expormos não é esse é hoje um problema da nossa sociedade não é que está latente e que qualquer coisa explode mas sobre a pandemia é mais fácil sabe sobre a pandemia é mais fácil porque e vai acontecer muita coisa vai acontecer muita coisa vai acontecer não tenho dúvidas que se vão escrever sobre a pandemia mas coisas muito específicas sobre sobre a pessoa o familiar que morreu no hospital sobre a não ida aquilo que vai mais para o lado para o nosso lado digamos assim dessa linha filosófica do devir de Portugal do quinto império está a perceber aquilo que que nós não somos capazes não seremos capazes de observar e de discutir a realidade mas que somos capazes de passar aquilo para um tom mais mais providencial mais da ordem do destino sim vamos ter tenho dúvidas porque eu acho por exemplo que aquilo que ele falou sobre os textos e essas temáticas que abordou ele está a falar disso o problema é que está a falar disso e é talvez seja por isso que o teatro de Balogães está ali nesse patamar porque há uma diferença muito grande entre aquilo que era os serões para trabalhadores nos anos 60 ou o que era a alegria no trabalho e a ocupação dos tempos livres das sociedades recreativas e operárias na minha zona da origem mais republicana e aqui de outra natureza no norte do que hoje portanto tudo aquilo que ele disse é do meu ponto de vista falar da situação atual e necessariamente da pandemia o que vai acontecer o que se vai falar sobre a pandemia ou não não sei mas acho que se vai falar agora também nem sempre se fala bem pode-se pegar por muitas maneiras disso se quisermos falar de enterros e de fundos podemos falar do Gil Vicente ou podemos falar do Troila de um grupo que era o agora me coloco o nome da peça de um grande amigo meu da Galiza que há muitos anos fez essa não sei o que é do fundo bom é preciso perceber como é que nós observamos a realidade essa que é a questão não é porque nós rapidamente choramos rapidamente estamos de acordo para chorar ou para dizer mal de alguém para perceber a base é difícil isso mesmo para perceber a base é difícil e portanto dá mais trabalho perceber a base é porque as pessoas pensam logo que é tudo muito imediato não é alguém dizia que a poesia é uma espécie de não há muita diferença entre fazer poesia e fazer ciência é porque se está sempre à procura de qualquer coisa e às vezes a síntese é aparentemente inócua mas é a síntese se rimarmos alhos como galhos as pessoas ficam contentes mas são sempre alhos como galhos olhando aqui já porque estamos na reta final isto é mais ou menos uma pergunta para respostas rápidas hoje dia mundial do teatro se pudessem assistir a uma peça qual é que seria e porquê começamos pelo Rui epá eu não lhe sei dizer se eu tivesse que ir hoje assistir a uma peça eu não sou capaz de dar uma resposta rápida portanto não lhe vou responder Cândido eu talvez gostasse de estar a fazer teatro hoje e se tivesse que escolher uma peça seria a furgoneta do teatro de Balugas que é uma das peças que eu mais gosto e que tem uma mensagem muito muito forte tem um cenário muito bonito também e que foi estreada aqui neste teatro e é no fundo é o que me dá saudade neste momento é de fazer teatro e de fazer essa peça não a assistir mas a representar e porque o Rui não esquivou-se aqui um bocadinho à resposta então não esquivei para sempre ter uma resposta rápida era rápida mas não era assim tão rápida era rápida mas não era assim tão rápida então entre assistir ou ensinar o que é que preferia para este dia eu não tenho respostas rápidas eu vou lhe dizer uma coisa eu sou profissionista sou profissionista de fronteiras eu vejo todos os espetáculos que dirijo quando digo todos é todas as representações só se estiver noutro sítio e não posso assistir mas portanto está a ver e os atores sabem que em todas as representações eu a seguir tenho coisas para dizer e porque uma coisa nunca está acabada e um espetáculo de teatro nunca está acabado e se nós tivermos espetáculos que estão há seis, sete, oito ou nove ou dez anos em cena nunca está e os atores da minha companhia não há nenhum ator que não tenha pelo menos dez espetáculos na cabeça diferentes e portanto isso implica uma prática de trabalho uma forma de memorização onde na palavra é apenas um elemento é um elemento fundamental mas é apenas um elemento e portanto o que é que me leva a ver espetáculos? leva-me a ver espetáculos um ator ou uma atriz um encenador amigo um tema que me interesse e vou dizer uma coisa pouco canónica eu gosto de ver espetáculos que à partida são maus está a ver? aqueles espetáculos que as pessoas dizem é pá aqui parece que é horrível e eu gosto de ver eu acho que se aprende muito com esses espetáculos ditos horríveis e às vezes dizem só que são horríveis e não são é a mesma coisa que um cidadão comum que é muito frequente dizer eu quando quero ver teatro vou a Inglaterra nós temos em Portugal muitas pessoas com essa estirpe com esse vírus eu quando quero ver teatro vou a Inglaterra mas não vão ver merda nenhuma vão ver Agatha Christie vão ver espetáculos que estão lá há cinco décadas não vão ver o último Shakespeare nem sabem o que isso é está a perceber? e portanto ou dizer não vou porque isso é muito intelectual nós fomos não vão porque não têm vontade de ir está a perceber? e uma forma que tem é muito português é criar adjetivos para não ir mas a culpa não é deles não é porque não lhes apetece não precisa sair da cadeira do sofá não nada portanto eu gosto de ver espetáculos que me provoquem que me façam reacionar e às vezes não há nada melhor há duas coisas na vida do teatro fantástica uma é quando nós percebemos como ensinador um ator que está relativamente contra o que se está a pedir um ator que está relativamente contra o que se está a pedir é sempre um genial ator porque ele sem fazer nada mostra que está contra prefiro esse ator ou o ator que me pergunta como é que é como é que és que eu faça porque nenhum ator sabe nenhum diretor sabe como é que se faz é uma experimentação é esse o ato de criação pronto e portanto quando eu vou ver um espetáculo de que posso não gostar mas que alguma coisa me levou lá para mim é um elemento fundamental para observar e para aprofundar e ver olha é mais fácil porque assim não é assim isto não era assim mas isto também podia ser assim e portanto eu mas depois também há espetáculos que nós podemos assistir e acharmos que são superiores ele há bocado falou que eu vi exatamente onde foi produzido na Sardanha conheço relativamente bem o encenador foi um espetáculo fantástico genial do Shakespeare em Sardo ok que é uma língua muito próxima da nossa por incrível que pareça porque as relações têm a ver com o Mediterrâneo e sobretudo com os pescadores que faziam esse percurso e a Sardanha é por causa das nossas sardinheiras eles têm lá um título a flor é a mesma é muito curioso é uma ilha fantástica e é isso muito obrigada aos dois e acho que para encerrar e porque acima de tudo fica esta vontade de não tanto de falar teatro mas de ir ao teatro que acho que é esta a mensagem que acima de tudo passa aqui de discutir teatro de ir ao teatro e se calhar uma hora diferente para que as pessoas depois possam entre o teatro e o jantar poder discutir um bocadinho sobre o teatro discutir sobre o teatro o que se vê como se vê por isso acho que da minha parte muito obrigada e feliz dia do teatro obrigado e aí e aí e aí